Eu imaginei a morte e sinto que a conheci. Luta pela liberdade é a essência. Então o Alexandre chegou nas 13 colônias, que mais tarde viriam a ser os Estados Unidos da América. Mas a relação estava finalmente livre. Estados como nação, ou nação como Estados. Jardim do mundo, livre a América, França também. Jardim do mundo, como o filho que nasce junto da nação. Jardim do mundo, vencer, vencer, vencer. Jardim do mundo, Jardim do mundo. Jardim do mundo.